O GMT Brasil sabe da importância de compartilhar o conhecimento científico com toda a sociedade. Ao longo dos últimos quatro anos, produzimos a série Fascínio do Universo, para levar você a uma viagem pelo cosmos. Agora, iremos nos aventurar no mundo da instrumentação para telescópios, onde as maravilhas da engenharia se encontram com a astronomia. Aqui começa a primeira série brasileira focada em instrumentos astronômicos e na participação dos cientistas do Brasil nesses projetos. Instrumentação, divulgação científica e tecnologia. Conheça a série Mirando as Estrelas. Os projetos de divulgação científica, em geral, são super importantes. Na astronomia e no tópico de construção de instrumentos, são mais importantes ainda, a meu ver. Porque eles causam um fascínio, um interesse da população pelo Universo, de onde viemos, para onde vamos. Isso inspira as novas gerações a explorarem campos como ciência, engenharia, matemática. Mas eu acho que, com isso, nós podemos ajudar a desenvolver uma consciência planetária sustentada no conhecimento científico e que é absolutamente necessária para garantir o próprio futuro da humanidade. Olha, essas iniciativas são essenciais para o sucesso de um projeto como o nosso. Porque nós consideramos nossa obrigação contribuir para a cultura científica de nossa população. Acho fascinante o fato de a gente ter conseguido reunir uma equipe de pesquisadores das áreas que falaram sobre os seus projetos, falaram sobre as suas áreas de maneira simples. E isso é muito importante, porque isso, de alguma forma, contagia quem está vendo. Essa paixão pela pesquisa, é muito importante que qualquer pesquisador de qualquer área compartilhe essa paixão pela pesquisa com a sociedade. Eu acho esse novo projeto fantástico. As pessoas têm uma visão romântica da astronomia. Outros planetas, galáxias distantes, imagens muito bonitas. Mas a astronomia é, sobretudo, o Big Science. Os instrumentos que a gente precisa para observar e estudar exoplanetas ou galáxias distantes são extremamente sofisticados. São maravilhas da engenharia. É bastante empolgante ver um projeto brasileiro dedicado a explorar e a divulgar a participação da comunidade científica brasileira nesses projetos de megatelescópio. Então, não só na parte científica, mas também na parte de construção dos instrumentos. Inclusive, para que a sociedade entenda que isso é algo feito no Brasil. Então, nós fazemos tecnologia de ponta. Nós estamos realmente trabalhando com grupos internacionais para que esses telescópios fiquem prontos, para que os instrumentos dos telescópios fiquem prontos. É uma série que vai nos levar através dos bastidores, da construção dos telescópios, dos instrumentos e, principalmente, desse megatelescópio chamado GMT. Aproveito, então, para convidar vocês todos a assistirem a essa nova série, Mirando as Estrelas, tanto no YouTube, quanto no site do GMT Brasil. Mirando as Estrelas